Alô galera, chegando o time do Faustão, hoje primeiro de abril, um churrascão de verdade para essa galera que representa o Brasil, a galera que veio de Arunjá, Santos, Santo André, Guarulhos, Junte aí, onde tem um dos grandes astros da música sertaneja, versatilidade é com ele, ele é Eduardo Costa. E me confanda em tudo. A galera vai conhecer hoje no churrascão do Faustão, a nova voz de uma banda que tem 37 anos de carreira, a precursora do Axé, a banda que está no coração da galera, a banda cheiro de amor, vem aí, Fina Calmo! A Juliana Lima, esta mineira churrasqueira famosa em todo o Brasil, com formação na França. Ao lado do glorioso, Pedrão Almeida, olha aí galera, comandando o churrascão do Faustão, hoje tem como convidados um dos maiores jogadores da história do futebol do Brasil. Ele jogou em 10 clubes, todos os times grandes, meu, Edmundo! Ei garoto, olha aí ó! Eternizado por Osmar Santos como animal! Ídolo do Vasco, do Palmeiras, Flamengo, Parma, Corinthians, Fiorentina, Santos, Nápoli, Cruzeiro e Fluminense! Muita história para contar para a galera, hoje tem também o humor daquele que criou o primeiro festival de humor no Brasil, Rizorama em Curitiba, Diogo Portugal! Olha a fera aí! Diogão vai falar sobre a questão de casamento e relacionamento, tem muita mulher casada aqui, tem muita mulher que já está parando o casamento e começando o outro, e muita gente começando o outro casamento, e muita gente pensando em relacionamento. Você, por exemplo, está pensando o que, João? Eu penso em estar com essa galera que está animada, em estar com você, com a Anny. Eu tenho amor pela vida, e o amor tem que estar sempre nos nossos corações, em todos os momentos, não é, galera? Isso aí, ó, a culpada. Olha quem dá força. Ele já está agora fazendo discurso, ele não abre falando assim, não, o programa vai ser animado. Não, estou com a galera, que vai ser candidato. A dama de branco, ó, para usar roupa branca. Com o sapato de Quindim, só mesmo, Anny Lotherman! Boa noite, gente! Sextou, hein? Vim até de branco, paz e amor. Estou igual o João, Anny, paz e amor. Estou igualzinho a ele. Você gosta de... Primeiro de abril, essas coisas de mentira. Você acredita nisso, não? Na infância, a gente pregava várias peças, assim, nos amigos. Pai e mãe também pregavam na gente. Hoje em dia, a gente não é igual, assim, não vejo mais tanta graça. Porque a gente já vive... É que todo dia é mentira, né? Todo dia tem tanta mentira que a gente tem que administrar, né? É tanta mentira que é bom dia, né? É tão feio que é todo dia que acabou graça. O dia de 1º de abril, ninguém lembra. Só eu, Guilherme, o velho. E você também, Anny Lopes tem ainda, não tem? A Mayara também. A Mayara tem cara de querer aprontar. Então vamos lá! O balé está preparado! É hora das cacetadas da vida! É hora das cacetadas da vida! Olhe para trás! O velho está preparado! É você quem faz! É você quem faz! Quer ver uma coisa? Júlia, no 1º encontro, todo mundo mente um pouco ou não? Mentira! Ah, talvez, é falso. Todo mundo se vende melhor, não é verdade, Manu? No 1º encontro, todo mundo sempre fala a parte boa que tem. Só a parte boa. Ninguém chega e fala assim, olha, eu sou ciumenta, eu sou nervosa, eu quando estou em TPM, eu pego o garfo e dou uma garfada no cara. Ninguém fala, Manu. Não, só a parte boa. Então, está vendo? Então existe o dia da mentira. Então, especialmente para a galera que está comemorando aniversário. Ó, Ana Maria Braga, minha queridíssima Ana! Mauro Mendoza, Paulo Zulu, rei de Santa Catarina, o Supla, Padre Fábio de Melo, Maurício Matarra, Clarícia Bujorra, Leonardo Franco Lucas Lucco, Lisandra Souto, Rodrigo Barão da Pisadinha, aí. Sem de aniversário, todo mundo faz aniversário em abril, meu. Então, vamos lá, ó, por isso tem que ficar esperto, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, quantas vezes você ouviu essa palavra? Nem doeu. Ah, sei. É, antes dele não comeu. Olha lá. Olha onde pegou. Está vendo? E a outra que você já ouviu muito também, olha a cara do menino. Ele está chorando por dentro. Isso, a lágrima sai por baixo. Olha a outra, confia em mim. Olha lá. Olha o que dá confiar. Ah, quer ver a outra que eu já ouvi muito? Meu pai da minha mãe. Na volta a gente compra. Putz, sabe? Na volta a gente compra significa... A gente não compra na volta. Quer ver? Olha lá. Olha aí, meu. Olha o que a mãe faz para não comprar para... É? A outra que todo mundo ouviu aqui, ó. Tem certeza. Já superei o meu ex. Olha lá. Já estou superado do meu ex. Olha lá. O pai foi dar uma volta. Ela atropela o pai. Olha como é que ela faz. Olha lá. Porque, pô, se se vem, o ex também está perto. Pera aí. Volta aí. Sinceramente. Se é na garupa, não é o pai que dela. Ou, sei lá, o tio. Que está nessa... Nessa lambreta aí. Se isso aí é ex, era melhor atropelar mesmo. Não, mas olha aí que mãe que é, gente, ó. Ela falou, já superei meu ex. Olha lá. Ah, não. O cara está andando na rua mesmo. Olha lá. Olha lá. O cara, você não sabe para onde vai? Atropelou a bunda do outro aí. Agora sossegou. De novo, meu. Olha lá. Ah, não. Ele está procurando mesmo. Olha a outra que vocês vão ver. Além dessa aí, quer ver? Ô, menina doida. Olha o que faz. Até está na TPM. Estou só procurando uma vaga. Olha lá. Aí, bicho. Estou só procurando uma vaga. Olha lá. Isso. Olha como ela está olhando. A vaga é em Marte. Adorou a surpresa? Adorei a surpresa. Isso. Olha aí. Também esses bolos enfeitados não têm gosto de nada. Isso é só para fotografia. Olha lá. Aquela de amarelo estava contando. O que é isso? Resolvo tudo quando chegar em casa. Olha aí. Olha aí. Ventilando as partes. Olha aí. Está uma delícia? Está gostoso, amiguinha? Gostoso. Gostoso. É gostoso de mastigar? Imagine para engolir. Pior é na hora de sair. Aí. Coitada. Tem mãe que fala. É, come. Odeio drama. É outra coisa que ninguém gosta. Olha lá. Odeio drama. Tem que ter drama. Olha lá. Olha isso aí, meu. Olha o que o moleque faz, meu. Olha aí. Chute no saquinho e eu fui dormir de mansinho. Olha a outra que ninguém fala. Nunca vou te largar. Eita. Olha lá. Eita. Vai largar mesmo. Parei com isso. Não vou beber mais. Olha lá. Olha aí. E a culpa é do cara que instalou a pia. Olha, meu. Olha lá. Saiu. É, está vendo? Aqui as cacetadas da vida. Daqui a pouquinho tem Eduardo Costa. Vina Calmon. A nova voz do cheiro de amor, galera. Vou perguntar agora para essas duas que entendem desse negócio aqui. Carol, quando no primeiro encontro, num bate, o que a mulher tem que fazer? Desmaiar, fingir que morreu? Como é que faz? Embora, Faustão. Correr, sair correndo. Oxente, vai ficar para quê? Mas se for num restaurante, se for num cinema, onde for? Sai de mansinho. Ah, é? Olha aí. Como é de mansinho? Nem de mansinho, Faustão. Olha aí, meu. E para você, Daiane, qual é o segredo? Então, eu sou diferente da Carol. Eu aproveito o momento que está acontecendo ali, né? Como minha boa comida, assisto meu bom filme. Quando chegar em casa, no outro dia a gente resolve isso. Mas aproveita o momento, né? Se estiver sendo legal... Você leva o presunto para a sua casa ou você deixa lá no lugar? Deixo congelado o presunto, amor. Não como presunto, entendeu? Deixo lá. Só aproveita o nosso momento ali na hora, né? Está jantando com o boy. Vou sair correndo, deixar o boy lá, gente. Então aproveita o momento. Aproveita o momento. Mesmo que seja um juvento, vai fazer o quê? Aproveita o momento. Carolzinha, o que você está representando hoje aí? Hoje eu estou aqui com a galera de Jundiaí. Aê! Isso não vai sair barato. Ela vai pedir caixa de uva para vocês. A terra da uva, Faustão. E você acertou. Eu já pedi minha uva aqui para as meninas, para a Marcela. Garota da uva. E você agora, o que está com você aí? Eu estou aqui no meio da galera de Santos, né? Eita! A galera que mora... A galera já mora onde muita gente quer passar as férias, né, gente? Sim, então. Bom, nós aprendemos aqui, então, que no primeiro encontro, quando o santo não bate, o que você faz? Ah, eu saio nem de fininho, não. Eu saio correndo mesmo, Faustão. Não dá. Eu saio na maior cara de pau. Eu falo, muito obrigada, foi ótimo, você é incrível. Olha aí! Essas duas têm cara que já marcaram, já passaram por isso. Você também? Eu tenho uma tática, amiga. Atenção, a tática da Tati. A Tati tem tática. Você manda uma mensagem para a amiga, fala, me liga daqui a 10 minutos, diz que tem um problema, você precisa me ajudar. Aí a amiga vai ligar, eu faço isso com você no próximo. Te mando mensagem. Amiga, preciso de você urgentemente. Aí você vai lá e vai dizer, olha, preciso ajudar uma amiga, nunca me deixou na mão e agora eu preciso retribuir. E aí, olha. Ainda sai de educada. Olha, tá vendo? Então vamos lá, olha aqui. Quando não bate no primeiro encontro, é difícil. Entendeu? É pior que bafo com beijo, beijo com bafo. Olha aí. Olha o que eu tô falando. Aí, ó. Olha lá. Aí, olha lá. Isso. Isso é caso mal resolvido do passado. Aí, tá vendo? Olha lá. Olha o pique, meu. Aí. Aí. O bode doido, meu. Aí ele tá, é. O bode tarado, meu. Parece que esse tarado de elevador, tá louco. Chama a polícia, meu. Olha aí. É. Olha lá. Um louco, cada uma, meu. Ó, tem muita mulher jogando bola. Tem gente que tá com o pé quebrado já há vários anos. Meu, mas continua dando chute. Então, galera, tome cuidado. Porque a bola, como diz o grande Murici, a bola pune. Ó, ó que tem de aniversariante aqui em abril. Paola Oliveira, Tayla Yala, Tayla Yala, Humberto Martins, Anderson Silva, Gabriela Duarte, Ana Paula Araújo, Alice Braga, Walter Casagrande Jr. Então, tome cuidado. Por quê? Eu não falei as bolas. A bola pune. Olha aí. Olha aí. Olha aí, meu. Olha lá. Tomou a canetada. No meio da vareta, olha lá. Olha o atacante matador. Ele é tão matador que ele destrói o campo inteiro, olha lá. Eita. Na hora da fila que você vê o craque. Olha aí, ó. Olha lá. Aê, garoto. Olha lá. Isso. Isso é o iogurte que você vai comer depois com chulé. Pinto de fora, não pia. Olha lá. Olha o cara de perfil lá. Parece um ponto de exclamação. Onde acertaram o cara? Olha esse moleque aí. Catimba de filho. Isso. Mostra como é que é. Eita. Olha lá. A categoria. E põe para aí, ó. Falando que é mulherada, tá impossível. Olha lá. É, troto de salto alto nada. Olha aí, meu. Olha lá. Vê se ela tem problema de coluna. Olha lá as estrelinhas aí, ó. Grana ou a fama? Isso. Eita. Tô solteiro tem que ter raça. Tá bom no segundo tempo da partida pra você. Isso. Gol. Olha aí a prima da Larissa aí com cachorro aí torcendo. Olha lá. Olha o cachorro doido, meu. Olha lá. E atenção. Só acaba quando termina o jogo. Toma atenção. Olha lá. Olha lá. Olha a bola onde vai. Isso. Não pode comemorar antes, não, meu. Aqui hoje tem o churrascão do Faustão. Hoje tem Eduardo Costa. A... Vina acalmou a nova voz da banda Cheiro de Amor. Hoje tem super animal Edmundo. Hoje tem Diogo Portugal. Meu, se você é velho, um dia você vai ficar. Se você já é velho, você sabe que isso aqui acontece. Então, não adianta olhar para cima, olhar para a sua mulher agora. Especialmente para comemorar o aniversário dessa galera aqui de abril. Roberto Carlos Braga, o super rei, olha aí. É mole. Aloysio Cardoso, Benedito Rui Barbosa, Márcio Garcia, Cissa Guimarães, Adriane Galisteu, Antônio Fagundes, Lígia Fagundes Tenteles. Um dos monstros sagrados da literatura do Brasil, comemorando 9.9. Mole, 99 anos. Uma das cabeças mais privilegiadas da cultura brasileira. O Rivaldo, o Pedro Bassan, toda para essa galera. É só para o seguinte, se você já é velho, você já está acostumado. Se não é velho, você vai chegar um dia. Então, fique atento, por quê? Você já viu o movimento de Santa Rosa? Tem movimento pé de moleque? Eu falo muito de pé de moleque dos meus filhos. Eu sempre olho e falo, ah, esse pezinho de moleque, deixa eu morder. Essas brincadeiras de mãe, mas esse aí não ainda, Fausto. Eu já vejo você, quando você vai na pizza, que você come aquele pé de moleque que o Musa leva. É verdade, que é bom. Você come lá e diz que vai levar para os meninos. Eu perguntei para o Léo e para o Grael, eles nunca viram. Você come na viagem. É porque não dá tempo de chegar em casa. Então, não engana os meninos, coitados. Mas o movimento pé de moleque é esse. Presta atenção, olha lá. Isso, olha lá. É um velho avô fazendo isso com o neto. Se for pai, então tem que prender. Olha o ataque virtual. Isso, olha lá. É, meu, olha lá. Vai passando de um para o outro ali, olha. Olha ele. Esse ataque é virtual, mas é, ele vai baixando, é. Olha agora, quebrando o serviço. Mostra aí. Família reunida. Ping, pong, pong, ping. Lá foi a cristaleira. Olha lá. Olha lá. É isso, eu falei. Faz um pedido. Isso, acertou. É a hora da mulher descontar. Que sacanagem. Olha aquela outra. Eu fico por aqui. Olha como é que ele faz, ó. Olha. Olha o que é uma mente brilhante. Meu Deus. Olha aí. Olha lá. Está vendo? Você já pensou que ele ia colocar em outro lugar, né? Vocês também só pensam sacanagem aqui. O que é isso? Estou gravando tudo? Não mexe com quem está quieto. Você vai mexer com quem está quieto? Olha o que acontece. Olha lá. Olha que sacanagem. Mexeu? Olha lá. Olha aí, ó. Olha aí o que aconteceu. É. É mole. Olha aí. Tome capacete. Olha lá. É. De olho na herança. Criança lambança. Olha aí. Hoje é de... Olha lá. Olha onde eu vou. Olha onde jogaram eu vou. Olha aí. E quando chega o Tiragosto, olha aí com aquela alegria. Eita. Tiragosto com terra. Sabor natureza. Olha lá. Olha lá. Petisco. Petisco com pedregulho. Isso. É pisar no telefone do velho, hein? Olha lá. E agora, em homenagem ao milionário Zé Rico, tem a longa estrada da vida. Agora vocês vão ver o que é a longa escada da vida. Olha aí, ó. Hora elegância. É a primeira vez que ele viu esse negócio aí. Escada que... Olha lá como é que vai. Vai virando com as quatro rodas pra cima. Olha aí. Parece uma siriema com fólica renal. Olha aí. E vai virando. Eita. E aí. Aqui as cacetadas da vida. O churrascão do churrascão do churrascão do Faltão. Tudo preparado para ela. A partir de agora, aqui com a Juliana Lima, o Pedro Almeida. Uma banda da melhor qualidade. Olha o Romário. Senador, craque de bola. Agora aqui, maestro no teclado. É amor. Na bateria, o Douglas. Werneck no baixo. Naninho e Mamute. Violões e guitarras. E as weapon vocals mais bem pagas do Brasil. Olha aí. A Ada e a Monique. Tudo preparado porque esta banda vai... Vai dar o suporte necessário. Uma das maiores estrelas da música sertaneja. Logo depois dos reclames da banda. E vem aí. Eduardo Costa. Vem aí. A nova voz do Cheiro de Amor. Vina Calmão. Edmundo. E Diogo Portugal. Para esta super galera. Aqui do auditório. João Jorge Saad. Sede da banda do Morumbi. Daqui a pouquinho galera. Sextão. Sextão. Sextão no churrascão do Faustão. Sextão. Aqui o super balé do Faustão. Mais imitado e invejado em todo o Brasil. Aí ó. Essa galera que representa o Brasil. Santos. Arunjá. Santo André. Guarulhos. Juntem aí. Hoje aqui no nosso churrasco galera. A nova voz da banda Cheiro de Amor. Vina Calmão. O super craque Edmundo. E Diogo Portugal. Olha que trio. Já preparados aqui para o churrasco. Para dar chance de todo mundo esquentar o tanque. Porque a partir desse momento. Essa galera que está de pé. Em especial para o Dino Boy de Fortaleza. A Fernanda Maluf. A Magalu. O Zé DiPolini. O Igor Cunha. O super DJ. O Marco Antônio Bolonha. Chegou a hora. 24 anos de carreira. 21 discos. 7 de ouro. 1 disco de platina. 5 DVDs. Já se apresentou nos Estados Unidos. Na Europa. Está preparando agora a excursão. Dia 4 no Porto. Portugal. Depois dia 3 de abril. Em Lisboa. Atenção galera. Vem aí. Eduardo Costa. Quem sabe faz ao vivo. E esse é do ao vivo mesmo. E aí Fausto. Pau na máquina galera. Galera está esperando você para cantar. Manda ver. Olha aí. Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava. Mas você só falou mal da ausência. Hoje eu contei a mesma piada que ela ria. Mas você não achou graça. Está tão sem graça. O tempo passou e você mudou. Das duas versões essa é a pior. Se existem duas numa só. Chama ela pra mim. Chama ela pra mim, por favor. Porque tá matando quem me faz viver. Tá escondida dentro de você. Chama ela pra mim. Chama ela pra mim, por favor. Já passou da hora dela aparecer. Tá escondida dentro de você. E eu chamei. Hoje eu preparei. O mesmo prato que ela gostava. Mas você só falou mal. Tá tão sem salta. O tempo passou e você mudou. Das duas versões essa é a pior. Chama ela pra mim, por favor. Já passou da hora dela aparecer. Já passou da hora dela aparecer. Tá escondida dentro de você. Chama ela pra mim, por favor. 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 Quem eu chamei de amor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Eduardo Costa! Essa semana agitando aí Portugal, galera! E já não é a primeira vez que ele sai em excursão Porque também pouca gente sabe Da versatilidade e o que esse cara já passou Demorou pra chegar o sucesso na vida dele Ele ralou bastante Eu lembro de 500 anos atrás que a gente se conhece Até 12 anos de idade Você não conhecia televisão Você não conhecia luz elétrica Você vivia na roça mesmo A maioria de nós, artistas sertanejos, não é falso A gente vem de uma vertente muito, muito humilde Eu sou nascido em Belo Horizonte Por um acidente Minha mãe foi passar o Natal Mas você foi criado fora Em Abricampo Eu fui pra Belo Horizonte Só nasci e fui pra Abricampo Que dá 200 e poucos quilômetros de Belo Horizonte Só que Abricampo a gente usa como referência Porque o lugar que eu morava Chamava Corgo do Teatro A gente não tinha acesso a luz Ali perto da sua terra, Stephanie, não? Tiradentes Tá perto de São João Del Rey A terra dela A terra romântica É, a terra de Joaquim José da Silva Xavier Olha aí O homem tá por... Tá vendo? E aí? Ele foi até o quarto ano mesmo Ele tá esperto É, pô É verdade Ô, Fausto E aí, cara Mas a gente tinha uma vida maravilhosa Porque quando você não tem conhecimento também Pra tentar tudo certo A gente... Quando eu vi a primeira vez É porque eu não queria voltar pra roça mais, né? Quando você veja a geladeira Até apesar de que a minha geladeira também Se dava um grito O eco tava lá até hoje Mas aí quando nós tivemos conhecimento É que a gente teve noção mesmo A vida que a gente tinha Que era uma vida totalmente difícil, né? Porque na roça você tem dificuldade Mas você tem muita fartura Você tem galinha Você tem porco Você tem ovo Né? Você tem os... Te obriga a ser criativo e viver daquilo É Mas quando você vem pra cidade Você que tá acostumado na roça Você não tem muito o que fazer E aí eu tinha Irmãos pequenos, né? Que é o Elton e a Sara Minha irmã E eu... O meu pai separou da minha mãe Acabou voltando pra roça Pra abrir campo A minha mãe entrou com Com uma depressão profunda Foi parar na cama E eu aos Doze, treze anos de idade Tive que ir ao homem da casa E criar dois irmãos pequenos E como é que entra a música nesse... Doze, treze anos Você já achou que tinha jeito pra cantar? Faustão, quando eu comecei a falar Eu comecei a cantar A gente é de uma família de pessoas que cantam Meu avô era acordeonista Os meus tios todos tocam É, é tudo de jeito a toa Mas nem sempre dá certo, né? Tem a mesma coisa no humor, né, Diogo? Às vezes o cara é bom Tem cara engraçado na família Mas não profissionalmente Que não é isso? É verdade E às vezes também Quando tem alguém muito engraçado na família E famoso Também tem uma responsabilidade, né? É, aí tu não faz a comparação Que aí faz a comparação Na bola, então, é pior ainda, né, Edmundo? É melhor nem ter No futebol, é pior ainda Que a comparação é inevitável Ah, com certeza Se for filho de... Teu filho sempre vai ter Sendo a cobrança, né? A cobrança maior E a gente já começa lá Desde pequenininho E a maioria também Não consegue chegar ao profissional É meio complexo Vina, com você Como é que você começou Com essa coisa de cantar Em barzinho Tudo que é uma escola extraordinária Exatamente Mas no teu caso Teu pai te incentivou Foi meu ex-padrasto, na verdade Comecei com 10 anos Bem novinha mesmo E é isso, né, gente? Aprendi muito nos bares Fazendo barzinho Cantando Música, baile Enfim Então isso me ensinou muito Até chegar ao Axé Passei por alguns estilos musicais Passei pelo forró Fui cantora de forró Enfim Fui crescendo Acreditando sempre na música Acreditando no meu sonho E voltando a esse assunto Que vocês estão falando De família Na minha família também Tem bastante gente que canta Aí ajuda um pouco Não fica tanta gente contra Minha mãe foi uma grande inspiração Ela nunca foi cantora profissional Mas ela assim Sempre teve esse sonho Não conseguiu realizar E depositou Todo o sonho dela em mim Graças a Deus Eu estou aqui Caminhando Realizando Maravilha A nova voz Da banda Cheiro de Amor Com o glorioso Eduardo Com 12 anos Diante dessa situação Caótica Que ele teve que enfrentar Você foi cantar Naquela época Podia 12 anos Que é um absurdo, né? Naquela época A gente podia fazer Um monte de coisa Qual foi o primeiro bar Que você cantou? Ah, cantei Nos boteques de Belo Horizonte Na região da Savasse Que é uma região Ah, você já estava Na Savasse Outro é metido, hein, meu? Com 12, 13 anos Na Savasse É, mas a gente Tinha que pegar Três anos Até chegar lá, né, Fausto? Sim, tudo bem Mas, pô, você já foi cantar Num melhor barco É, eu fui cantar Nos barzinhos da Savasse O que você cantava lá? Ah, cantava MPB, né? Naquela época Ô, louco, então vamos lá Quer ver? Essa banda é cascuda Olha lá Os backing também Faz aí Eduardo Costa na noite O amor é uma onda Um passo pra uma armadilha Um lobo correndo em circos Pra alimentar a matilha Comparo sua chegada Com a fuga de uma ilha Tanto engorda quanto mata Feito desgosto de filha Nessa hora você canta o que você quer Ou no bar você tem que cantar o que a galera pede Cara, eu cantava o que a galera pedia E transformava naquilo que eu gostava Eu pegava uma música de um estilo Que não tinha nada a ver com o que eu fazia E fazia virar aquilo que eu sabia fazer Que era música sertaneja Porque na verdade você No rádio você ouvia música sertaneja É, eu só ouvi música sertaneja Ele tinha um rádio de pilha A primeira música que eu ouvi sertaneja Foi o Trio Parada Dura Me dá um dó maior Trio Parada Dura, galera Ó, deu porrada E que foi meu ídolo Depois tive a oportunidade de tocar com ele Que foi o Barreirito Isso No Trio Parada Dura Cheguei a apresentar o Barreirito Um lugar longe, bem longe Lá no alto da colina E onde vejo a imensidade E a beleza que fascina Ali eu quero morar Juntinhos com minha flor Ali eu quero construir O nosso castelo de amor Ei, galera, ei, ei Galera, pra vocês terem uma ideia Durante a pandemia ele gravou mais de 500 músicas Você não tem problema de garganta, amígdala, nada, né? Até tinha, mas a dívida era maior É que a cachaça cabareta ajudou muito Ajudou bastante, bebi muito É um santo remédio pra ele Ô, Fausto, e você sabe o que é mais interessante? Nessa época de, 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 de boteco, né? A gente tinha músicas, né? Me dá umas notas, umas notas Mais uns cabemão aí Se vocês tiverem, se vai soltando Ele vai atrás É Baixa mais um zezinho aí Vocês vão É, tipo, a pessoa queria ouvir um negócio mais Mais elitizado Ah, é, tem aquilo também Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é que comanda o sol Olha aí, olha lá A gente dança a moda, você também Tomando o ceguinho E todo o batom Na meia-noite nada é proibido E essa parda troca de marido E o engraçadinho Apaga o lampião e o amassador E fica mais divertido É, o mexe, mexe Todo mundo a puta Mas o que dá conta Era um beija-beija E nessa peleja Todo mundo todo E eu que não sou santo Também estou no meio É, o mexe, mexe Todo mundo a puta Mas o que dá conta Era um beija-beija E nessa peleja Todo mundo todo E eu que não sou santo Também estou no meio Este é o glorioso Eduardo Costa Essa simpatia E com muito talento Porque foi nesses bailes da vida Dos botecos da vida Que ele se formou Mas ele lutou Foi quando você fez aquele disco De sucesso Não foi um disco Sucesso sertanejo Que foi uma porrada Nem ela Essa figura Que é completamente xarope Nem ele sabia Que tinha estourado Não é isso? É verdade, é falso Vou te falar uma coisa Eu não tinha nenhuma vocação Para sucesso Não tinha nem vontade Que isso acontecesse Na minha vida E olha o que acontecia Naquela época Eu não tinha Nenhuma pretensão de sucesso Isso era muito logico Para mim, sabe falso Estar no programa Como o seu Poder cantar num programa Com um auditório Tão maravilhoso quanto esse Era um sonho muito distante Então assim Eu escrevia minhas músicas Compunha as minhas músicas Em casa Tocava a minha viola Junto com meu pai Com meus tis Mas era muito longe Então quando alguém Para lavar Você tem vontade Para ter sucesso Para lavar Tenho ou não? Tenho ou não? Eu quero viver aqui Perto de casa Tocando minha viola Tocando para os amigos Você estava de bem com a vida? Estava Porque também A gente não conhecia muito Uma outra realidade Você falou Você não conhecia o outro lado E aí Faustão Eu fiz um CD Para dar para os amigos meus Como compositor E aí o CD Virou um fenômeno Pelo Brasil Tocando em boteco Tocando em porta de faculdade O que você gravou nesse CD? O que tinha? Era música minha Era música netta É mesmo? É Era música netta Conta Faz um trechinho aí Para a galera Me dá um mi maior Está vendo? Olha o homem onde vai Olha o que faz Me deu uma chance De explicar O quanto Eu amo Você não é O meu amor É real Você tem que entender Quero ouvir Me deu uma chance Que sem você Eu não sei viver Eu te quero aqui Por perto Tô de coração Aperto Tô querido Olha aí Quem não falou Alguma vez na vida Ou muitas vezes na vida Me deu uma chance De explicar Até você, né, João? Quantas vezes Você teve que falar isso? Quando eu tinha feito Alguma coisa errada No colégio, na rua Chegava pro meu pai Minha mãe Deu uma chance De explicar Aí, tá vendo? Olha o compositor aqui Inclusive, eu acho que o João Deve que vai fazer isso hoje Pra explicar alguma coisa É, tem muita coisa assim Ó, o glorioso Edmundo Souza Alves Neto Olha, cadê? Completa amanhã 5.0 Aniversário Olha aí, meu Que legal Pai do Edmundo Juro Do Alexandre Do Alexandre Da Ana Carolina Da Catarina Olha que absurdo Ele jogou só em time grande Vasco Palmeiras Flamengo Parma Na Itália Corinthians Fiorentina Vamos de Florença Santos Napoli Cruzeiro Fluminense Quarto maior Artilheiro Vice-campeão Do mundo Na Copa De 98 Olha que loucura Mais de 350 gols Artilheiro Em todos os clubes Mais de 10 Títulos Quando você também começou Você tinha dúvida Que você seria O craque Que você foi Todo mundo Quando começa Não tem essa Certeza Como o próprio Eduardo Estava falando O meu era só brincadeira Eu só queria jogar bola Na rua Jogar bola e soltar pipa Era o que eu gostava Era mais ou menos Parecido com o que ele falou Eu não tinha nenhuma Pretensão De viver do futebol O que eu gostava mesmo Era de me divertir Mas você vai Sendo levado pra cá Pra lá Futebol de salão Categoria de base E aí Isso não deixa você estudar Então uma hora Ou é futebol Ou não é nada E graças a Deus Eu tive a felicidade De me profissionalizar No Vasco E depois Ganhar o mundo Conhecer pessoas Agora No teu caso Quando você olha Pro retrovisor da vida E você vê Tudo que aconteceu Você mudaria muita coisa Do que você fez Porque você poderia Ter sido muito mais Em termos de marketing Naquele tempo Nem entendia tanto Não foi tanto Tempo assim Mas você é um cara Pra tava Num estágio Acima do que você esteve É Eu mudaria bastante coisa Algumas decisões Teria feito diferente Porque hoje você tá Muito mais maduro Muito mais lúcido Primeiro é dentro de campo Eu tava falando Agora não Você como comentarista O jeito de você Aconselhar e falar É completamente diferente É outra coisa É você A idade vai Dando Uma escola de vida Com certeza né Fausto A experiência é tudo Eu faria completamente diferente Teria tido uma carreira Diferente Embora eu tive bastante sucesso Dentro da minha carreira Joguei nos maiores times do Brasil Joguei na Europa Joguei na Ásia No tempo Quando você começou O João gosta De todo tipo De gênero de música Que música que era mais? Era só pagode? Dos velhos tempos? É Quando o moleque Era só pagode E funk né Isso Periferia Ah você já pegou funk então Peguei Pegou na época do Malboro então Do Latino Malboro Exatamente Claudinho e Bochecha Exatamente Meus amigos Cheguei a gravá-lo No estúdio do Malboro O rap dos bad boys Não lembra não? Não não Eu lembro Você e Romário Olha aí É verdade Você fizeram uma dobradinha E teve tempo de amizade De briga Como todo mundo tem né Polêmica Hoje como é que é a relação de vocês? Distante É a vida é assim mesmo Então tá bom Tá vendo Essa sinceridade Uma palavra O Edmundo já resolve tudo E com você No humor também é assim não? Não guardo nenhuma mágoa Daquele desgraçado Como é que é o humor? No humor Eu acabo sendo um cara Que agrega bastante Até por causa do festival né Esse cara criou O primeiro festival Antes do Risadaria O Risorão Ele criou em Curitiba E a gente se conhece Há 500 anos É verdade Devo muito a você né Não é nada Casado com a Santa Ana Pai da Nina 26 anos de história Olha aí Desde o pistolão Que ele participou Em 2006 E principalmente Pra Você tá casada agora Ou Vina? Eu bem olhando Não solteira Então Presta atenção Presta atenção Porque o professor Diogo Portugal Especialmente Pro Eduardo Costa Que tá sempre casando E descasando Ele acha que é assim Que aprende Mas eu pretendo Nunca mais descasar Eu pretendo Ficar casado Agora pra sempre É trabalho demais Descasar Sim Mas é só que ele Ele tem uma Que ele faz É que as vezes O cara já casou Tanto que ele não paga Mais pensão Paga um complexo Hoteleiro Mas é que o Eduardo Encontrou a Santa Mariana Ainda tem a Maria Eduarda E o Tel Que é enteado Equivale com o filho Então ele quer ouvir Quais são Sobre relacionamento E casamento Pra essas mulheres E aqui também Todas O Fausto A primeira A primeira coisa Quando a gente Eu acho que essa pandemia Ela veio trazer Uma união Pros casais Eu acho que casal Que passou a pandemia Junto Aguenta qualquer crise Eu tô falando isso Porque ele é um observador Fora a questão De ser humorista Ele é um observador Da sociedade Então presta atenção É verdade Então ficou muito tempo junto Eu senti Não sei vocês Mas ficou muito tempo junto Eu achei que a minha mulher Por exemplo na pandemia Ela começou a querer mais Sabe Tipo É Tava mais safadinha Você tava querendo mais Tinha jogo todo dia É Aí eu A primeira dúvida que veio É Será que ela sempre teve Essa vontade Né Só que agora Só tava eu ali Né Porque tecnicamente Quando você tá casado Intimidade demais Mas é um problema Não é Você tá muito tempo junto E tal E coisas acontecem Quando você casa O Eduardo sabe Que eu tô falando Às vezes a gente casa E engorda Primeira coisa Casou e engorda Por isso que na igreja Joga o arroz pra gente É o carboidrato É teu prazer Mas você quase estragou Um casamento E não foi o seu O pior Puxa Essa história interessante Essa história aconteceu E é verídico É mesmo Eu acho que o stand-up Fausto Ele acaba Você se alimenta Stand-up Porque não sabe o seguinte É o cara Ele de cara limpa E Deus E às vezes Deus esquece dele E aí Já viu E tem umas histórias Que vai acontecendo Pra gente Eu sou um cara Muito distraído Então algumas histórias Que aconteceram de verdade Às vezes parece que é piada Uma vez eu levei O Geraldo Margela Lá pra Curitiba E pô Eu responsável por ele Festival Rizorama Eu todo Primeiro que eu Eu tava tão emocionado Que eu tava levando Um humorista famoso Pra minha cidade Ele é maravilhoso Que eu comecei a mostrar A cidade pra ele Aqui é o parque E ele deixou Ele foi deixando Deu corda pra você E na hora que a gente Desceu pra ir no restaurante O Margela É muito autossuficiente Ele vai e desce Faz as coisas Com a banhalinha dele Ele enxerga mais Do que a gente Ele é cego Mas a gente esquece Que ele é cego E daí eu desci do carro Ele desceu do carro E eu falei Ah, o Margela Tá vindo aí Bicho, quando eu olho Pra trás Eu não vi ele E o pior, Fausto Eu sou tão idiota Que eu achei Que ele tinha passado de mim Aí eu cheguei Pro cara do restaurante E falei assim Viu, o Geraldo Margela Comediante e tal Aí o cara falou pra mim Não, achou que eu tava Fazendo piada Ele me conhecia Eu falei, não Aí o cara Quando eu olho pro lado Eu falei, caraca Eu perdi o cego Outra pessoa Tem que ser idiota E eu acho que é aí Que foi a piada Porque foi ele Que me achou Eu escutei a voz dele Falando, Diogo Eu olho pra trás Fausto, ele tava atrás Do meu carro Que era uma caminhonete alta E ele tava atrás Daí esperando Obviamente O que eu tinha que fazer Que era só dar o braço Pra direcionar ali Pra onde que era o restaurante Daí ele falou assim Me perdeu, né Tá vendo, mano? Eu falei, mas também, né Histórias de Diogo Portugal E olha o tal do cowboy Como é que pintou essa música? É tua também? Fora da lei? Não, essa é do Raul Seixas Ah, que era do Raul Seixas Esse é o do Raul Seixas? É, Raul Seixas E que você, ué Você se transformou em música Sertaneja? É Ficou ali no meio do caminho Você virou um country music Sabe assim? Vocês são abusados também, né? É coisa de Romário Rodrigues Dos maiores produtores do Brasil Ele vai abrir uma igreja ainda Toma cuidado Então Eduardo Costa Do novo disco Olha aí, galera Homenageando o Raul Seixas Bora, bora Bate na palma Dá a mão e vai Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Vente sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Meu pai, não quero provar nada Eu já sei minha pátria amada E todo mundo cobra minha luz Oh, coitado foi tão cedo E Deus me livre, eu tenho medo Correr de pendurado numa cruz Bate, vai Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Eu não sou besta pra tirar onda de herói Ah, o trem! Durando o que desfazeste Pro jipe E quem quiser Que fique aqui Entra pra escola É por você Bom, Timar! Eduardo Costa Essa super banda E o maior coral do Brasil Já que a galera tá de pé Olha ela aí, garoto! Bora, bora! Vem seu coração de pedra Virar de algodão Vem seu orgulho Te jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divote Chorando e implorando Meu amor De volta Amanhã em Porto, Portugal Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era ele Olha o que deu E olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divote Chorando e implorando Meu amor De volta Olha ela aí E eu aqui Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divote Chorando e implorando Meu amor Que volta Que volta Que volta Que volta Amanhã no Porto Olha aí Portugal recebendo Eduardo Costa Dia 3, Lisboa Meu, vai lá afinar o teu churrasco Daqui a pouco você volta aqui Obrigado 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 Olha ó Eduardo Costa O carinho da galera Para o Eduardo Costa Logo depois dos reclames Da Band A galera vai curtir Mais histórias De Edmundo Diogo Portugal E ainda Conhecer A nova voz Da banda Cheiro de amor Gloriosa Fina Calmon Galera Lembrando que Neste final de semana A banda tem o terceiro tempo Com Milton Neves E lembrando também Que a galera Pode curtir O show do esporte Cada vez melhor Com Elia Júnior A Glenda Koloslovski Daqui a pouquinho Estamos de volta aqui galera Com o churrascão do Faustão Amanhã pode mandar presente Para o Edmundo Aniversário do Edmundo 5.0 Com pinta de 18 Ei garoto É aqui no Faustão No auditório João Jorge Saad Olha o pique Dessa galera Guarulhos Aruja Santo André Jundiaí Santos Aqui os câmeras que sabem Fazer TV ao vivo Rogério Isaías Hugo Paulo Márcio Wendel E Marcelão Direção de TV Do maestro das imagens Fabiano Segalotti Som turbinado Omar Júnior Henrique Paganin E o Hulk Segurando a onda Aqui embaixo Direção de Arce Simone Catelli Direção de produção Renato Moreira Direção Geral Beto Silva Artística Cris Gomes Para vocês terem uma ideia Hoje a gente está completando 55 programas na Band Mais de 300 atrações Mais de 90 musicais Mais de 15 mil pessoas Passaram pelo auditório E a partir da semana que vem Lotação completa Com as 500 pessoas Cada churrasco Para vocês terem uma ideia Dá 100 quilos de carne Para a galera Olha aí Dá mais de uma tonelada Por mês 250 pizzas Até agora Até agora já foram 2.800 pizzas Aqui Essa galera Leva a sério A dieta aqui Viu Depois cobra da gente Também Se a gente engorda Um centímetro Já estão falando Ô Diogo Me fala uma coisa Você falou que é super Desatento Esquecido Em alguns momentos Você ser desatento Esquecido Pode ser um problema sério Pode se transformar Num problema sério Já aconteceu isso com você? Já Já aconteceu muito Muita coisa De distraído Eu falo que eu sou aquele cara Que está no vaso Olho para o lado Putz Não tem papel higiênico Só que é tarde Que eu já comecei Ele é tão distraído Que eu fiz uma pergunta Para ele de casamento Ele me respondeu Do ceguinho E não falando Do casamento É verdade Eu sou tão distraído Que eu tenho medo Que minha filha Seja igual Daí já fui chamado No colégio E a professora falou A sua filha É muito dispersa E eu falei Hã? E o casamento? Você vai falar Ou não vai Essa história é verídica É o seguinte Eu tinha que fazer Um evento em Curitiba Que é a minha cidade E a minha mulher Que faz um show Para mim Ela que organiza A agenda Justamente porque Eu ou esqueço Ou eu marcava Duas coisas no mesmo dia E aí eu fui para Curitiba Tinha um local de eventos E eu cheguei lá Fausto Evento corporativo Às vezes pode ser Uma roubada Fausto Se você chega no lugar E o som não está bom Não sei se você já fez Uma palestra Alguma coisa Que você chegou E o som estava ruim A platéia é longe E o som embolando Aí a pessoa não entende E fala Humorista que é ruim Não é que o ambiente Não está propício Cheguei lá Ambiente totalmente A mesa longe O palco Não tinha luz Aí eu falei Pessoal Eu preciso de uma luz Aqui no palco Não posso fazer show No escuro Não, mas a decoradora Vai me matar Eu falei Deixa que eu me acerto Com a decoradora Fui lá Troquei Também não tinha retorno De som Eu falei Falei com o cara da banda Falei Pô, tira esse PA Deixa uma casa Aí você perde a noção Na hora de falar Não se escuta Aí o cara deixou O cara Não, o Diogo Portugal Porque lá em Curitiba Até tem uma certa moral Você foi mexendo em tudo Fui mexendo em tudo O meu técnico também Tem um bolo de casamento Aqui na frente O pessoal não vai me enxergar Tira o bolo Aí a mulher falou Não, mas se eu tirar o bolo Os noivos têm que passar por aqui Eu falei Depois eu me acerto com os noivos Porque se eles estão me contratando Eu sei O que eu estou fazendo Depois o show sai ruim A culpa é do humorista Aí a luz também Trouxe todas as cadeiras Para perto Coloquei grudadinho Fiz tipo um show de stand-up Mesmo Mas tive nenhum de consórcio É Pô, não tinha essa coisa A pista de dança Depois os caras dançam lá atrás E daí Ah, porque a decoradora Vai ficar brava Eu falei Eu me acerto com a decoradora Só preciso de uma coisa aqui Essa luz aqui Que vocês colocaram na entrada Eu preciso que vá no palco Aí eu falei Mas para isso Precisa do corpo de bombeiro Eu falei Chama o bombeiro Que eu falo com o bombeiro Aí o bombeiro chegou lá Eu falei Só preciso de uma escada aqui Para acertar a luz E tal Coloquei E mesmo assim Quando eu passei o som Falso Não estava ideal Ainda estava meio Ah Falei Vou me ferrar Mas não vou me ferrar tanto Que nem eu ia E liguei para minha mulher Falei assim Ô Ana Mudei tudo Não estava nada legal Estava tudo meio errado Mudei para caramba Ainda bem que eu vim Porque mudei tudo E pelo menos Agora vai ficar menos mal Agora você não me passou Nem o nome do noivo e da noiva Para eu fazer uma piada Pelo amor de Deus É um casamento E eu não sei o que falar Dos caras Aí minha mulher Só fala assim para mim Como assim casamento? Eita Eu fui numa Ela falou O teu evento É para os postos de gasolina Eu fui no lugar Errado E troquei a festa O Brasil vai conhecer A nova voz da banda Cheiro de amor É meu Especialmente para Cláudia Ramas Clareu Mauro Sérgio Cortella Quem mais? A Carina Cato O Diego de Candeleiro Pedro Grandene Luiz Rosenblitz Chegando aqui A gloriosa Vina Calmon Eita É uma pernambucana De Santa Maria da Boa Vista Filha da Dona Inacido Antônio Ela vai só amarrar a sandália Falso Pode amarrar aqui mesmo Não tem importância Aqui ó Meu Deus Licença amigo Deixa eu amar aqui Aí Estamos aqui Depois a gente acerta Com a decoradora Tá vendo? É uma pernambucana Ai Ainda bem que eu estou aqui Atrás Isso Desse trem aqui Eita Maravilha Meu Deus Afinal Quando pintou esse convite Para você trabalhar No Cheiro de Amor Então Fausto Eu estava com Eu cantava na Banda Xerife Eu tinha ido para Salvador Tá vendo? Banda Xerife Mulher que manda nos outros Exatamente É sobre isso Então Quando eu fui para Salvador Fui cantar na Banda Xerife Onde eu passei cinco anos Cantando Axé lá Então Era uma banda Que estava começando ainda e tal E Quando Assim que estava terminando Do meu contrato lá Eu recebi a proposta Para vir para cá Né? Então assim É O universo de cantoras Queriam estar No meu lugar Né? Na Banda Xerife de Amor Inclusive eu Né? Queria estar na Banda Xerife de Amor Mas Essa banda Aguardava Um ícone da música Do Axé Exato Eu deixei aquele sonho Exato Faustão Deixei aquele sonho No meu coração E quando a gente entrega Tudo nas mãos de Deus Ele providencia Né? Essa é uma grande verdade E foi isso que eu fiz Porque eu não queria ser Indelicada Em momento algum Podia chegar para falar Para as pessoas Eu quero ir Você me ajuda aí? Não Então eu guardei aquilo comigo E deixei as coisas Irem acontecendo Até que um dia Eu recebo uma ligação Eu recebo uma ligação Na verdade não Encontrei uma pessoa Um produtor No evento Que perguntou Se eu tinha coragem De cantar na Banda Xerife de Amor Eu disse Mas por que não? Aí ficou no ar Depois eu recebi Uma ligação Um convite Para uma reunião Com a banda Com o pessoal Da Banda Xerife de Amor No escritório do Xerife Já saí de lá Sendo a cantora da banda E depois a verdade é a seguinte Cada um sabe Onde aperta o calo E onde a sandália desamarra Então Exato O Edmundo Que jogou em 10 clubes Mudou pra cacete De clubes Só é clube grande E ele vai te contar Por que tem que mudar mesmo Pra você não se arrepender Afinal de contas Ó Agora depois de amanhã Salvador Costa do Sao Ipe Depois de até Esmaceiou E você veio Porque A galera tá de pé E quer ver você Sacudir e abalar Manda ver Bora Joga todo mundo ver Se pode Vai sacudir e abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Mas vai Vai sacudir e abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Eu vou deixar você fugir De mim não Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Plata de E aí E aí Vambora Vambora Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Mas aí Vambora vai Vai abalar Quando o meu amor Explode o coração É muita emoção no ar E não há quem resista A essa sinfonia Com cores e replicas a soar A magia desse dia De festa E essas maravilhosas Essas maravilhosas É a palavra do Faustão Joga lá em cima Todo mundo aí Todo mundo aí Vambora 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 Quando o meu amor Explode o coração É muita emoção Mas aí Vambora 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 Quando o meu amor Explode o coração É muita emoção Joga Todo mundo aí Todo mundo aí A sandália desamarrou Deixa ela Deixa ela Vou afirmar de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir Por que é seu irmão Eu vou te acompanhar Sim É isso que eu sei Vambora 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 Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Não Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção No ar Vai sair Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor Explode o coração É muita emoção No ar Vai abalar Quando o meu amor passar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção Só vocês comigo Olha galera Vamos lá Vai sacudir Canta aí Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção No ar A banda cheia de amor Voltando com força total 37 anos de história Com Vina Calmon A Vina vai um dia voltar aqui com a banda Inclusive pra mostrar esse lado dela Como cantora de bares Isso Ajuda muito Mostra a versatilidade Isso Professora Diogo Portugal O que eu mais ouço da mulherada aqui É falar Que homem a pau mandado Eu acho que todo homem a pau mandado Às vezes eu vou no meu show Pergunto assim Quem que veio Porque veio Porque queria ver Porque a mulher trouxe Metade foi porque a mulher levou Entendeu? As mulheres decidem Esses dias minha mulher chegou pra mim E falou Amor, temos um evento Eu falei o que? Eu queria ver o jogo Ela falou Vamos num chá revelação Eu nem sabia que era um chá revelação Chá revelação? Nem sabe que era um chá revelação Que isso? Até o Eduardo Costa sabe? Que que é isso, meu? Você sabe chá revelação? Rapaz, eu virei Rapaz, eu agora sou camisolão Eu sou aquele cara que troca fralda Que dá mamadeira Você fez? Olha aí Você fez Você fez chá revelação? Eu já fui chá revelação, cara Você já fez? E eu não sabia, Fausto Vou dizer uma coisa pra você Não te derrubar um pendião Lá em casa, cara Foi uma coisa E de verdade assim Olha que transformação no Eduardo Costa Que eu conheço há 20 anos Não é possível Fausto, eu vou contar um negócio pra você Sabe aquelas coisas que você faz assim Essa Mariana é poderosa Não, a Mariana é o cão chupando manga Eu vou te falar uma coisa pra você Eu imaginei Oi, Edmundo Mariana, parabéns, hein Porque olha Sabe aquelas coisas que você critica Sua vida inteira em ver o homem fazer Que você fala assim Eu não vou fazer isso, não Faustão Eu tô deitado O menino chora de madrugada A minha mulher Ela tem a capacidade De levantar a cabeça E fala assim Vai lá ver o que ele quer E não tem conversa Não tem esse homem Pra levantar, Faustão Ser má suficiente Pra falar assim Eu não vou, não O olhar dela É um olhar Tipo assim Que Que Destrói a gente por dentro, sabe É quase que uma prova de masculinidade Eu tenho que ir lá agora E olhar que é menino Senão essa mulher Vai me jogar pra fora Isso tem acontecido comigo toda noite Olha aí Esse que é o homem que tá Plenamente adaptado aos novos tempos E essas falas de bebê É o pior Que a criança Quando tá nessa fase Dá trabalho Eu lembro que dá tanto trabalho Que minha babá eletrônica Pediu demissão Não, e o pior de tudo É que o menino chora o tempo inteiro Quando a mulher fala assim Agora eu quero lhe usar O menino não chora Aí você pensa assim Eu vou ter que comparecer mesmo agora Não tem desculpa Vamos lá É um pai nosso Uma ave maria e vambora Se Deus quiser vai dar certo E só sei dizer, Faustão Que aí é o problema Porque eu achava a revelação Que assim se estoura o balão Lá se sai a cor azul É menino, né? E se sai a cor de rosa É menina Fui lá Chá revelação Pô, aquela coisa E daí eu fiquei pensando É meio besta Porque só tem duas possibilidades, certo? Ou é menina Ou é menino, né? Revelação Seria se a mulher falasse Amor, vou revelar O filho é do teu irmão Não é isso? Aí sim, é verdade Aí seria uma revelação E essa aqui tá na moda ser feliz Como é que é? Então, nossa música nova Exato Acabamos de lançar um clipe Com a música Tá Na Moda Ser Feliz Que fala que é lindo toda forma de amar, né? E a gente mostra muito isso No nosso clipe E é isso Vou mostrar um pouquinho pra vocês Mostra pra galera então Novo sucesso com Vina Calmon Vem com o cheiro Vem com o cheiro Vamos lá Vem comigo.. Vem comigo... A vida é livre, deixa quem quiser falar Quem manda é o coração Quem manda é o coração Quem manda é o coração Não é ninguém, não Quem manda é o coração Quem manda é o coração Quem manda é o coração Fique no cheiro de amor Vixe a sua fantasia real Fique no cheiro de amor Cada um, você é cada um Cada qual, você é cada qual De verdade, de verdade Vista a sua fantasia real E tudo é daqui a pouco Tá na moda, tá na moda Seja feliz, seja feliz Se tem amor, tá falido Deixa amar, parará A vida é livre, deixa quem quiser falar Vambora! Quem manda é o coração Quem manda é o coração Quem manda é o coração Não é ninguém, não Quem manda é o coração Quem manda é o coração Quem manda é o coração Não é ninguém, não O espírito baiano também. Obrigada, Faustão. Venha sempre aqui, tá? Muito obrigada, meu irmão. E aí a próxima vez já vem com a banda. Vim. Maravilha. Edmundo, o que mais a galera hoje pergunta, eu já vi várias vezes você nos programas da banda, é aquela velha história. Hoje não tem mais o craque, especialmente o centroavante. Seja o centroavante tipo Serginho Chulapa, seja o centroavante tipo Careca, ou um cara atacante como você, que jogava também pelas pontas. E por que isso está acontecendo? Porque na Europa hoje tem craque pra cacete, antigamente não tinha. Você jogou na Itália, você sabe disso. E cada vez mais os caras estão muito turbinados aqui, tudo preparo físico e técnica zero. Isso aí é uma tendência, isso vai demorar para voltar ao Brasil, ter o jogo dele, que fez o Brasil ser diferente? Com certeza, não é, Fausto? O Brasil precisa voltar ao que era antes, o talento individual. A gente quer disputar na tática, aí tira a liberdade de expressão do atleta. Eu, na minha época, era impossível correr atrás de lateral. Era o lateral que corria atrás de mim. Então, hoje a gente vê os nossos melhores jogadores. Agora, também tem muito da personalidade do atleta. Tem atleta, acho que o nosso principal atleta, que é o Neymar, hoje jogar bola para ele é secundário. Então, é meio complexo. E aí a gente fica carente de refém. E você acha que isso vira referência? Ele é um cara feliz. Se ele está certo ou errado, ele tomou a decisão dele. Não, sim, não é uma crítica, é só uma constatação. Mas isso acaba sendo uma referência? Ele é a referência hoje do futebol brasileiro. E aí a seleção também tem, acho que é esse grande problema, a eliminatória sul-americana é muito ruim, o Brasil joga contra ninguém. Aí a hora que joga numa Copa do Mundo... E é fácil se ilude, não é? É, se ilude. É isso aí. O Brasil se classificou com seis rodadas de antecedência. Depois que chega a Copa do Mundo, os caras falam, não sabia. Ficar jogando só aqui. Foi assim que o Brasil foi eliminado nas últimas Copas. Sempre que pegou o europeu, ou nas quartas, ou na semi, acabou ficando fora. Você já encontra com o de Mundo de manhã, à tarde, à noite, ser amigo dele? O que você quer fazer essa pergunta? Você já sabe tudo da vida dele. Eu escuto muito que o jogador que não sai, não joga. É verdade ou não? Não, não é verdade. Tem que sair para jogar. É muito estresse, cara. Sabe confinamento? É. O jogador fica confinado o ano inteiro, não vê a família. No seu tempo, jogava ainda baralho, jogava... Tinha uma convivência. Hoje, cada um pega o seu celular e fica só com isso. Não tem nem convivência. É um confinamento, mas cada um dentro do seu mundo e não tem... não tem sequer a chance de se integrar, como nos tempos de Palmeiras, todo, Vasco, que tinha aquela coisa de um ficar zoando com o outro. Hoje, ninguém cruza com ninguém, cada um fica no seu quarto, quarto individual. Exatamente. Exatamente. Está difícil. Está difícil para... É difícil. Você chegou ao churrasco com ar-condicionado aí? Não. Fica esperto. É porque, ó, a Juliana é craque, formada em Paris, conhece tudo isso aí. O que você vai servir para a galera hoje aí, Juliana? Então, olha que maravilha que está essa picanha. Olha aí, a maravilha, eles estão esperando também ali, ó, olha lá. Vou servir. Ó, já sirvi picanha, um pouco de Denver, teve linguiça. Denver, Denver, o que é? É o falecido... Você sabe que Denver é uma carne que não era muito valorizada. Não, mas o boi não é o mesmo, a barca não é a mesma? Isso. Por que mudaram o nome? Ah, é meio americanizado, assim, né? Ah, sei. Para a gente dar mais valor, entendeu? Eu sei, então, mas antigamente, como é que chamava o Denver? Faz parte do A-Sem. A-Sem. Olha, sabe o velho A-Sem? Agora chamam de Denver. Eu fico pensando, porra, mas será que mudaram a vaca? Será que a carne do A-Vaca, do boi, tudo diferente? Não. Agora, assim, como é que aquele outro Tommy, Tommy, Tomahawk? Tomahawk. Tomahawk. O que era antigamente? Ah, é o bife da costela, bife ancho. O bife da costela. Aí, minha senhora, olha como é que a coisa está. É por isso que no Brasil, você fala, entrega alguma coisa, ele não sabe o que é. Delivery. Qual é a outra, Pedro, que inventaram também? O shoulder. Prime rib, shoulder. É? Bife ancho, né? Está vendo? Contra filé, na verdade. Contra filé, está vendo? Olha que coisa, está vendo? Dá um salto bonito para cobrar mais caro. É uma enganação desgraçada, porque você pode aumentar o preço. Então, galera, logo depois dos reclames da banda, sucessos de Eduardo Costa para a galera. E, finalmente, a Anne pediu sobre casamento, ele acabou respondendo. Agora, tecnologia é o que mais entende Diogo Portugal. Prepare-se para aprender aqui. Logo depois dos reclames da banda. De volta ao Churrascão do Faustão nesta sexta-feira, primeiro de abril. E aqui, você sabe, um pouco de carne com a Juliana Lima, esta super churrasqueira de Belo Horizonte para o mundo. Pedro Almeida, o dono da lancha. Quem mais? Diogo Portugal, Edmundo, Eduardo Costa, Vina Calmon, a nova voz, a banda cheiro de amor. Você também é metido em tecnologia, essa parte de guedes, essas coisas, você sabe tudo isso aí? Eu acho que a gente está dependente da tecnologia, que esses dias roubaram meu celular, e eu não desejo isso para ninguém, porque a tua vida está no celular. E o cara roubou, foi tudo muito rápido, e aí eu vi o quanto que eu sou burro por causa da tecnologia, porque eu não sabia, Fausto, voltar para casa. Sim, isso é verdade. O ladrão voltou de aplicativo, entendeu? Sim, sim. Menos de, sei lá, 15 minutos, ele já tinha gastado no aplicativo de comida lá mil reais, porra. Então, é tipo assim, eu pensei assim, o quanto que a tecnologia veio para ajudar, mas está deixando a gente um pouquinho burro. Ou só eu que faço isso aqui, Fausto? Você manda uma mensagem de áudio para a pessoa, certo? Você está lá, mandou o áudio. A primeira coisa que eu faço, eu ouço a mensagem. Veja bem, fui eu que mandei a mensagem. E esse sou eu ouvindo o meu, 10 minutos eu estou ali. É, para conferir, vai que não é você. E depois você conclui, fala bem isso mesmo que eu queria falar, não é? Agora, e quando o cara fica velho, fica pior então? Fica pior. Por quê? Porque a tecnologia evolui, certo? A tecnologia evolui, mas você não, não é? Então, porque a gente chega numa idade, Fausto, que você já começa a pensar nas coisas, é que nem as jogadas, não é, Edmão? Você já pensa nas jogadas que você não consegue mais correr lá, não é? Que com o tempo, uma parte do corpo começa a querer fazer corpo mole, não é? É mesmo? Aí é o problema, que às vezes você está assim, quando você vê o cara que está mais velho, ele fala coisas que ele não consegue mais realizar, sabe? É verdade. Fala assim, hoje vamos fazer, o homem não quer mais fazer uma exposição muito malabarista. Não promete. Não, fica mais naquela exposição mais confortável, né? Tipo, mais... Esses dias minha mulher fala assim, venha meu amor, sabe? Fiquei até pensando em comprar uma dessas camas de hospital que você aperta um botão e faz... para facilitar o relacionamento. Tecnologia, toda, até o favor, né? É isso. Esse é o Diogo Portugal, galera! Aqui no churrascão do Faustão, pai da Nina! Atenção, porque agora Eduardo Costa vem aí! Amanhã no Porto, depois Lisboa e aqui no churrascão com a Super Banda, meu, Ainda Tô Aí, quem fez? Ainda Tô Aí, o Adair Cardoso, um rapaz lá de Minas Gerais, muito talentoso, grande compositor. O cara, quando faz, já sabe que é teu jeito. ele sabia a letra e pensou assim, puxa vida, isso é uma história... Ah, agora eu esqueci de onde eu falo, um negócio. Esse cara é conhecido como a segunda voz mais importante da música sertaneja de todos os tempos. O que que é essa? Faz a diferença da primeira e segunda voz para o pessoal entender. você tem condição de fazer, faz a primeira e a segunda. Não é questão de vaidade. Não, a segunda voz... Dois irmãos, o cara mais velho faz a primeira e o outro faz a segunda? Não. Tem razão isso? Normalmente, o cara que faz a segunda é o cara que é mais dedicado, porque a segunda, ela não é só um dom, ela é estudo, você precisa dedicar aquilo. Porque a primeira voz, ela é natural. Então você está valorizando o Chororó, o Chitão, valorizando o Luciano, que é um dos maiores. Olha aí. O Marrone, que para mim é um dos caras mais injustiçados da música popular brasileira. Ele é muito simpático e ele é muito engraçado. Todo mundo só vê esse lado dele. E o Marrone é um dos maiores segundas, um dos maiores segundas voz, Fausto, da música sertaneja atual, cara. O cara é um fenômeno. A sorte é que o segunda voz, ele pode até perder de um lado, ele ganha do outro. Por quê? Porque enquanto o primeiro está se esboelando de cantar, o segundo está paquerando a menina no show aqui. Olha aí, só mesmo o Eduardo para contar para nós. O segundo, o que acontece? O segundo, ele canta 25% da música e ganha 50% da dupla. Olha aí, meu. Você está começando a carreira, está pensando se você tiver condição de ser segunda voz ou as vantagens do economista Eduardo Costa. quando eu era segunda voz, Fausto, eu pegava muito mais gente, muito mais pessoas ali do que quando eu cantava de primeira, porque a primeira é assim, eu tenho que estar ali esgoelando, esgoelando. Você acontece no futebol também, ele muda. Às vezes, o cara que é o ponta de lança, até o ponto esquerdo, ele ajuda tanto o centroavante, o centroavante sempre leva vantagem? Não, no futebol, quem faz o gol leva vantagem. Aí, está vendo? Na música sertaneja, não, aí. E aí, cara, o futebol, o centroavante, ele aparece mais. Você jogava do que, na alma da pelada? Eu jogava. Eu era a alma do time, então a alma que ninguém tocava para mim. Eu falei, vou cantar que é melhor. E aí, Fausto, o segundo, o primeiro está lá cantando e o segundo a voz, ele está aqui, olha. Esse é o Eduardo. Faz a segunda voz para a gente fazer palhação. Faz a primeira e a segunda para a gente ver, quer ver como é que é? A primeira seria assim, uma música mais sertaneja, não é? Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Essa é a primeira voz. Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Para onde foram tantas promessas que me fizestes? que me fizeram do que é feito daqueles beijos que eu te dei? daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. para onde foram para onde foram tantas promessas que me fizestes não se importando que o nosso amor e esca morrer. o que foi a razão que foi a razão Aquele negócio e dar uma cheirada ali Eu faço a mesma coisa Faz aquilo aí, vai bebendo Ó, e aí então Ainda tô aí, quero ver a galera Vamos ver Pensava em você e via você Amava você, era só você e eu E o nosso amor particular E o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa nota que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Eu sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa nota que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa nota que cê tá bebendo Tô na saudade que cê tá sentindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Você era feliz e não sabia A super parada de Eduardo Costa Não poderia faltar com esse super coral Coração Pirata, galera! Quando a paixão não dá certo Eu amo porque me compara Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente Ah, e fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Ele eu mando e nunca peço E eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não há por que me culpar Não há por que me culpar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Não há por que me culpar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem Que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente E o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço E conto que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu nunca me dou E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Soltando o meu coração O espelho me disse Você não mudou Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou No churrascão do Faustão O sucesso de Eduardo Costa Durante a pandemia Ele gravou mais de 500 músicas E com essa banda que tem O Romário como maestro e teclados Bateria do Douglas Werneck no baixo Naninho e Mahmoud Violões e guitarras E com as back vocals de categoria Como a Ada e a Monique A galera tá pedindo Fuitando porrada Eita Que que é isso garotinho Olha lá Aqui é tudo programado Tem violão Tem violão aí Agradecendo meu queridíssimo Edmundo A Vina Calmon A nova voz da banda Cheiro de Amor E meu queridíssimo Glorioso Diogo Portugal Sócio aqui Vitalício O homem vai meter um violão Ele toca um monte de instrumento também O Eduardo é brincadeira Olha lá Tem uma luz especial Boate do Eduardão Amor Amor eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Quebrando tudo Me quebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciume muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Ai, ciumento! Vai, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Olha essa letra, meu! Vai, diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Vai, diz que não importa Amor, eu já tentei Mas não te esqueço O outro sou um homem Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Histórias da vida Quebrando tudo Ele defendendo Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciume muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance E de provar que me arrependi Pai, diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim E aí, garoto Eduardo Costa No churrascão desse dia 1º de abril Amanhã, aniversário do Edmundo Ô, João Guilherme, você é um cara ciumento assim Essa música retrata um cara ciumento Depende pra quem você está perguntando Se você perguntar pra uma pessoa Vai falar que é ciumento ou vai falar que não Eu sou um cara híbrido Eu tenho ciúmes de certas pessoas O que que você é? Eu me... Híbrido me encaixa em situações Eu tenho ciúmes de você, pai, por exemplo Eu sou um filho ciumento Tati, guarda minha carteira aí, por favor Filha da mãe, meu, ó Essa cascata, hein, meu Você é fogo, meu Só eu sei Meu irmão tá de olho em você Meu, essa música é a história da vida mesmo Tem cara ciumento que quebra tudo, não pode Rapaz, coitada Tem hora que... Você que fez essa música? Não, essa música não é pra mim não Essa música é do Jairo Gomes Não é pra você Então eu falei, quem é que fez? Essa música é o Jairo Mas é pra mim também Eu também Eu normalmente gravo... Ah, porque você é um cara que você canta com útero Então os caras cantam com verdade E aí o cara acha que é... Pô Fausto, eu sempre gravo músicas que eu me identifico de alguma forma E essa música, fui dando porrada Foi composta pelo Jairo Gomes Grande compositor Essa aí, o Edmundo podia gravar também essa música no passado Não, o Edmundo, essa música é do Edmundo Olha aí, tá vendo aí Não, ele não é um ciumento, não Na época que ele... Não, eu sou ciumento, mas a época da porrada passou, né? Ah... Tá vendo aí Ninguém... Passou até chegar perto da patroa, viu? Hã? Eu agora só apanho É verdade Me aposentei Então você tá tipo eu, graças a Deus E aí, quanto é que tá o ciumento lá, meu? Só pra... Falar o nome dos meninos Ah, o Theo, né? Que tá com um ano e meio, né? E a Maria do Arda vai fazer 16 agora, Fausto Porque eu tô em tempo de... De ter um outro filho Olha lá, meu, olha aí Olha aí, garoto, olha lá Esse é o Theo Pequenininho, olha que gracinha É... E a Maria do Arda tá com 16 anos, cara Tá... Naquela fase... Né? Que... A gente quer... Amarrar pelo pé e deixar quieto em casa, porque... É fácil E a minha filha, ela... Outro dia falou, senhora Cuidado pra você não cair no golpe Ela falou assim, não Eu sou filha dele Não me preocupo É... E ela... Ela vai... Ser cantora também pelo jeito ou não? Cara, eu... Fausto, eu como não tenho estudo A coisa que eu mais pedi pra Maria do Arda foi pra estudar, sabe? É legal isso aí Porque, ó... Quem teve essa dificuldade e não pôde estudar Dá valor e sabe o quanto é importante a educação e o estudo Exatamente Eu tive... Eu... Não tive oportunidade de estudar Eu estudei somente até o quarto ano de grupo, né? Que a gente... Hoje não vale nem pela pré-escola E naquela época A gente não estudou por falta de oportunidade Então, o que eu mais quero da minha filha É que ela seja uma pessoa estudada Tenha acesso à educação Porque eu me lembro quando eu comecei... Fausto Na música Naquela época tava... Quando eu comecei a fazer sucesso, né? O Orkut, né? Tava assim... Em alta E eu fui mandar uma mensagem pra uma moça E... Cara... E ela... Essa moça mandou uma mensagem pra mim assim Tão desagradável Falando que o meu português Ele era totalmente incorreto Que eu não sabia usar a pontuação E eu tava no início de sucesso Eu... Contratei uma professora de português Pra poder viajar comigo E estudei, cara Português pra aprender a escrever Pra aprender a ler Pra poder pelo menos comunicar direito com as pessoas Sem perder o meu dialeto Sem perder a minha simplicidade O meu mineireio Suas origens Mas eu precisava muito de... É... Buscar o conhecimento Essa é uma bela lição de vida Eduardo Costa Encerrando aqui O churrascão do Faustão Agradecendo essa galera que veio aqui Especial Diogo Portugal Esta... Figura... Ímpar dentro do humor De inteligência De saber fazer inclusive palestras Para as empresas com humor Mas passando o recado que você sabe que funciona A nossa Vina Calmon Que veio aqui Driblou a sandália e mandou o recado dela aqui E o glorioso Edmundo Completando amanhã 5.0 Tem mais algum recado, dona Anne? Tem muito esporte no fim de semana com Elia Júnior Glenda Kozlovski Difícil falar esse sobrenome, né? Kozlovski Milton Neves também E segunda-feira tem a pizzaria, Faustão Obrigado, galera Bom fim de semana! Obrigado mesmo Parabéns E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL